É, rapaziada, hoje nós estamos no barulho aqui, ó, no Fast Truck, dando sequência pra vocês aí, ó. Se liga, olha essa impressão, olha que da hora, rapaziada. Mas, galera, tem um negócio aqui que eu queria mostrar um pouquinho pra vocês, que tá aqui, ó. Quer falar, é o do Léo? Não, galera, esse não é o do Léo, mas é um jacaréu muito, muito top. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse jaca nesse vídeo de hoje, hein. Então, tá aí, rapaziada, ó, proprietário da máquina tá aqui, ó, o Bruno. Tudo bom, beleza? De onde que é, Bruno? Ponta Grossa, Paraná. Ponta Grossa, rapaziada, tá lá, ó. E aí, Bruno, fala pra nós um pouquinho do jacarezão, cara. 78, que é o chão? 78. 78, ele tá com o motor do 112 HS? Ah, ele é o motor do 112? Do 112, a turbina dele é do 113, coletor do ônibus, com a turbina pra cima. Já tem uma mexidinha nele, né, Bruno? A relação diferencial, ele tá com a carcaça de 113, a relação 1136. Ah, 1136. Na caixa 10 Mart, original, 10 Mart. Ué, é longo, tá? É longo, né, ficou bom. Trabalha no verde ali, na velocidade boa. É mesmo, tá? Pega o 100 aí, saindo do... Sério mesmo, tá? Saindo do verde? Ficou bom de médio. Show de bola. Ficou bom de médio. Roda de alumínio, tanque de inox, tanque de alumínio, roda de alumínio. Eu montei as mangas de eixo do 113 no cubo do 111, pra ele não sair pra fora do paralama. Pô, isso é legal. Tem que ou alargar o paralama, ou pode baixar, tem que deixar ele alto. Tem que ser legal aí pra fora. Eu botei as mangas do 113 nele, no mesmo eixo original. Vou ali mostrar um pouquinho pra vocês aí, rapaziada. Bruno, se você me permitir, né, Bruno? Não, Deus eu ligo. Mas é um caminhãozão. É um caminhãozão, galera. Que coisa linda. Vou mostrar pra vocês ali. Quanto tempo de projeto aí, Bruno? Vai fazer dois anos agora. Dois anos? Dois anos pelando em cima no jaco. Nossa, mas cara, você já fez bastante coisa em dois anos, cara. Cara, que bonito que é, cara. Aí, galera, ó. Pensa no jacarezão, rapaziada, ó. Olha, cara, que acabamento lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. O painel dele tudo no padrãozinho original. Que coisa linda, cara. Que capricho, cara. Que caprichoso você, cara. Parabéns, tá? Tá bonito, tá bonito já. Parabéns mesmo, galera, ó. Olha o óculos de câmbio do 124. Você tá vendendo ele, Bruno? Vendo. Vou vender. Vendo, cara. Aí embaixo, no botão, a transferência. No botãozinho de lá em cima, o framotor. Ah, e fica legal fazer isso, né, Bruno? Fica bom. Fica massa, né? Trabalha só aqui, ó. Pô, o freio motor se quer acionar ele, né? Só no botão. Criatividade também. Tá aí. A parte do painel lá, tudo original. É original, Bruno? Tudo original. As ligações, a luz de troca de caixa. E funciona, Bruno? Funciona. Caramba, cara. O truque dele tá no último botão lá, elétrico. Funciona também. No meio, o foguinho. O primeiro de cima, o alerta. E lá no canto, o último, é o CBR. Nossa. Tudo no padrão original, né? Que coisa linda. Parabéns, cara. Parabéns, Nelson. Bom, meus amigos. Mas antes da gente seguir aqui com esse vídeo, eu queria falar pra vocês a respeito do Target Bank. O Instagram do Target Bank tá aqui, ó. Target.bank. Nessa página deles aqui, galera, vocês vão ter uma variedade muito legal aí de publicações que eles fazem diariamente a respeito da plataforma, do banco digital, dos serviços que eles oferecem aí pra nós, usuários, enfim. Mas além disso, rapaziada, tem também este link aqui, ó, que nos dá esse site principal aqui do Target Bank, que tá repleto de informações e conteúdos ricos aqui, rapaziada. Tem bastantes webinars aqui, ó, webinars pra você assistir e ficar por dentro aí de assuntos um pouco mais técnicos do transporte. Tem o blog deles, rapaziada. Tem muita mais, muita informação. Isso aqui é material pra vocês ficarem lendo aí por horas que vocês quiserem. Tem aqui materiais voltados pra empresa, rapaziada. Calculadora com vale-pedágio obrigatório. Muito interessante isso daqui. Você que é empresário, você que tem uma empresa, você tem condições aí de poupar com o imposto, né, utilizando aí o vale-pedágio obrigatório. Tem a planilha, o template da planilha de controle financeiro, você que quer fazer uma gestão financeira descomplicada, rapaziada, baixa esse template aqui, baixa essa planilha porque vale muito a pena, galera. Manual do Caixa Positivo. Isso daqui também eu achei muito legal pra quem tem aí uma empresa, segmento de transporte, segmento de logística. Vale muito a pena as práticas que você tem aqui nesse manual. É muito bacana, rapaziada. Além disso, tem também conteúdo aí de e-mail pra caminhoneiro. Todo o conteúdo completo aqui, ó. Tudo quanto é informações sobre a conta digital pra você baixar e abrir a conta digital do Target Bank. Tem uma ala aqui que é voltada muito pra empresa, que é o Target Log com soluções logísticas. Aqui a gente fala sobre TMS, rapaziada, que é o Transportation Management System. É um software propriamente, né, de gerenciamento de transporte muito, muito, muito aplicável nas empresas de transporte e logística. Target Truque. Conta digital pra caminhoneiros. Target Rede. São os estabelecimentos que tem na estrada, né, galera? São credenciados aí com o Target Bank. Target Cash. Soluções financeiras pra você deixar o teu dinheiro rendendo mais com o Target Bank. Tem muita informação aqui, rapaziada. Fica uma dica top pra vocês de hoje. Visitem aí essa página do Target Bank que vocês não vão se arrepender. Tanto os caminhoneiros quanto as pessoas que tem aí. Trabalham na gestão de transporte, que tem a sua empresa ou, enfim, que são gerentes de transporte. Fiquem atentos a essa página, rapaziada. Vamos mostrar o carrão então pra galera ali, Bruno. Aí, ó, olha o tantão. Levantado aí, ó. Ô, Bruno, você comentou que você tem uma mecânica, né, Bruno? Tenho, tenho sendo mecânica em Ponta Grossa. E aí você mesmo que lida com ele. Isso tudo... Você mesmo fez, cara? Isso tudo na firma. Caramba, rapaziada. Olha aí, ó. Desde motor, caixa diferencial, pintura, tudo. Aqui tá ardidinho já, né? É, eu dei uma levantadinha. Você deu uma levantadinha, né? E lá na frente também tá pouca coisa mais baixa. Não, um pouquinho mais baixa. Ele tá com sexo sem ser vulgar. Olha aí, galera. Quem gostou dessa frase aí dele, rapaziada? Sexo sem ser vulgar. Mas ele ficou numa altura boa. Lá na frente não tá tão baixo. Ficou um caminhãozinho... Ficou um caminhãozinho com guarda. Ficou pra trabalhar. Caminhãozinho comportado. Comportado. Carroceria. Carroceria eu reformei a dele mesmo. A carroceria, pode ver que é a carroceria velha. Pintamos na firma lá. Quantos metros tem? Oito? Oito e meio. Oito e meio, cara. Uma boa carroceria. Boa carroceria. Ó, a pintura de chassi, galera. É a coisa linda? Muito linda, cara. Parabéns, tá? Mais uma vez, parabéns. Porque, olha... É difícil, rapaziada. Você vê nesse talento aqui, né, Bruno? E até a plaquinha amarela lá pra dar uma. Ah, é verdade, cara. Mas aquela não é dele, não, né? Não. Não. É só de enfeite. Só de enfeite. Aí, ó. Trucão do chão. É um caminhão que tá estilizadão, né? Vamos deixar aqui, rapaziada. Quem quiser ver mais fotos do caminhão, né? Olha o arroba do Bruno aí, ó. Bruno com dois emis. Arruda, 77. Olha, galera. Olha o capricho, ó. Isso aqui é legal, hein, Bruno? Foi joia, né? Eu quero fazer numa step lá, Bruno. Colocar isso aqui, ó. Daí também tem a geladeira, mas tirei ela que queimou a placa. Ó, tá lá tomada, suporte. Ah, mas... Tem a geladeirona ali? Não, tem a geladeira. Oh, mas fica confortável, hein, Bruno? Faz falta, né? Faz falta, né? Tomar a aguinha gelada. É outra pegada, né? A cabinona do bichão tá inteirinha também, né, cara? Olha que bonito, rapaziada. A capinha da bateria originalzinha, né, Bruno? Ó, o pôr na frente, né? Que coisa linda, rapaziada. Vocês não tá entendendo. Ó. E a interna? A interna não foi você que fez? Não, a interna eu fiz no Moisés Tapeceiro, magrão, lá em Ponta Grossa. Lá em Ponta Grossa. Vou mostrar o painel pra galera. Posso entrar aqui, Bruno? Pode, opa. Licença aí, cara. Não vou entrar aqui por causa do tênis aqui, senão tem que tirar o tênis e tal. Mas aí, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Olha o painel do caminhão, galera, ó. Os botões que ele tinha falado naquela hora, ó. Tá tudo aqui, ó. Funciona tudo aqui, rapaziada, ó. Ó o câmbio aqui, ó. O freio motor é esse botãozinho aí, ó. Comenta aí, galera. O que vocês acharam aí desse jacarezão, rapaziada? Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Parabéns, Bruno. Parabéns mesmo. Coisa linda, cara. Coisa linda. Ô, Bruno, você falou que tá vendendo ele? Vendo. Vende? Quem quiser comprar pode te chamar no número 42. 4299578966. Beleza, galera. Aí, ó. Caminhão caprichado, tá? Não é só... Não vou trabalhar. Foi feita capricho. Não é... E não é... Não é caminhão de vídeo, não, galera. Eu bati pra achar a salama, né? É, né? Dá trabalho, né? Nossa, e pepo. É porque essa curvatura aqui não é qualquer um que faz. Não, é... Não é em qualquer... Você não pode colocar no Macalander e sair girando. Não. Não, é. Ela é bem trabalhada, né? Os plastiquinhos aí, ó. É pepo, né, cara? Olha lá. Mas fica bonita a frente do caminhão, hein, Bruno? Parabéns. Esse bié super Oscar de época também. Ah, é verdade, cara. Esse cara ali também, né? Esse biézinho. Coisa linda. Parabéns, Bruno. Parabéns. Obrigado, é nóis. É um prazer em conhecer você aí também, tá? Beleza. É isso aí, galera. Vamos filmar mais um pouquinho pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.